A Receita Federal deposita nesta terça-feira a restituição do imposto de renda pessoa física aos contribuintes contemplados no quarto lote de 2015. O crédito bancário vai ser feito a 2.155.000 contribuintes, totalizando um valor de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Desse total, cerca de 80 milhões de reais são destinados a contribuintes idosos ou com deficiência. Esse lote contempla também restituições referentes aos exercícios de 2008 a 2014 e os valores vão ficar disponíveis no banco pelo período de um ano. Ao todo, 27.895.000 contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda dentro do prazo e o pagamento das restituições vai continuar sendo feito em lotes mensais até dezembro. De Brasília, João Pedro Neto.